Música 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 Então fica parado, fica parado, fica parado que tu não vai Tem que esperar aparecer Brincadeira, já tem aparecido Ó, um vai tomar Ó, véi Sabe quando só gruda e não vai? Vai aparecer aqui Marca lá em cima, mano Ah não, tem dois ali Vou pegar eles costas Ai, ajuda aqui, doidão Derrubei um soco Ah, derrubei um, derrubei um time Ah, mas tem o cara no soco ainda Cuidado Tem o cara aqui também de comida Mano, eu só tô molado nesse jogo, véi Os ladinhos, que tamanho Apimaria, doido Apimaria Acaba, pode pegar qualquer arma, né? Ótimo Pegar um, que eu vou matar todo mundo Pegar um, que eu vou matar todo mundo Pegar um, que eu vou matar Não, pelo menos dois eu vou levar a doida Não Tá bem que você tá arranqueada, né, mano? Tio de ódio Vai ficar mais uma arranque depois, mano? A arranque? A última arranque eu preciso subir de volta Você também, mano Aí diz, mano, ainda falta muito para saber que está no meio E aí diz, sim E aí diz, né? E aí, depois. Eita porra, o cara só tomou uma. Pode levar um squad. Tem gelo aí, tá passando? Tô com capa com leite, fogo melo e um pesquisa. Só. Vai por causa da minha mãe mesmo. O mais bonito é escalar pra ajudar. Eu também tô no caso da minha mãe, mas não é nem escuro nem claro. Só tem luz pra iluminar. Ó, ó. Não vai, não vai. Só vai dar pra jogar essa. Descarregou. Brincadeira. Sabia? Ó, puxando. Ativei a lock. Pulei. Morri. Tem jovem. Desculpa. Eu contrei. Eu contrei. Eu contrei. Eita, aperte. Mentira! Coloca gelo! Gelo, gelo, gelo! Gelo, roxando! Gelo! Gelo! Valeu, capa. Te amo, meu amigo. Gelo, 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 gelo. Ela aqui. Gelo, gelo, gelo. Eu tô botando nela. Trouxa. Claro gelo! Boa! Bola, porra! Claro gelo aqui, né? Gildão. Ai! eu peguei o gelo dela, tá? Peguei o 17, mano. Pega aí, pega aí. Eita, caralho, esse dia. Tô sem glitch. Podemos. Toma aqui, toma aqui. Eita, caralho, velho. Tomei 150. Perdendo. Tem um kit, toma aqui, capa. Bora, bora, vou sair. Não tem mais dinheiro, mano. Não tem mais dinheiro, mano. Fala mesmo que você jogou, né? Pô, velho. Eu dei uma granata e um milhão de tiro, velho. Não sei se eu dei uma granata, não sei se eu for ele, mano. Cadê os caras? Tem um pão pra eu comprar. Já tá aí, velho. Já tá aí, velho. Já foi. Já foi. Vou, vou. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Morreu! O que aconteceu com os caras? Ah, tudo paradão! Os caras morreram tudo, coitado! Eu vou pegar uma turma! Eu preciso de uma turma! Eu vou pegar uma turma! Uhul! Um... 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 E aí E aí E aí Chapou os caras amafarem